É só tu ficar de bato na goma em Vila É só tu ficar de bato na goma em Vila É só tu ficar de bato na goma em Vila Você que quer currar? Você, você que quer currar Você que quer currar Eu só fui te atacar com a alma Você que não vai Cara, você não vai Que vaikar Eu só fui te atacar com a alma Você conhece o papel? Tem papel? Tem papel que é dançando aqui, ó, pa Posso te empurrar, posso te empurrar Posso te empurrar, posso te empurrar Posso te empurrar, posso te empurrar O que tiro foi esse, virado? Foi esse, virado? Senta 12, dozens Senta, senta 12, dozens Tio, tiance Tio, tiance Tei, LT . . . Na cara mais alguém que vem 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 E que não foi assim, errado Mais barulho conseguiu, ae! Azul!